Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora você participa aqui junto comigo através do WhatsApp que é o 997-824426. Se você tiver uma reclamação aí do seu bairro, da sua rua, pode entrar em contato aqui com a nossa central de jornalismo, tá certo? E também os acontecimentos das rodovias, das estradas da nossa RMC, região metropolitana de Campinas. Hoje é a segundona, segundona maravilhosa, dia 26 de agosto de 2019. Muito bom, né? Muito bom estar aqui com você. Mais uma semana animada e nessa expectativa de uma semana boa e bem produtiva. Olha pessoal, vai se inscrevendo aí também no canal da TV SB Notícias através do YouTube. Se inscreva, clique aí no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Pintou aí um novo vídeo? A gente já avisa você. Bacana? Bom demais! Agradecer o pessoal aqui da nossa produção, nossa central de jornalismo. Vamos dar pegada, vamos dar pegada da segundona neste clima de bastante trabalho, né? E eu começo falando de um evento que vai acontecer depois de amanhã, dia 28, aqui em Santa Bárbara do Oeste, lá no Céu das Artes, no bairro Planalto do Sol. Vai ter acarajé, vai ter pamonha, vai ter cural, vai ter hortaliças, né? Muita coisa, queijo mineiro, que é uma delícia, o queijinho fresco. Eu estou falando, claro, gente, olha, desse evento tradicional todos os meses. É a Feira do Produtor Agroecológico e Artesanal aqui de Santa Bárbara do Oeste. Muito artesanato também, viu? Então, será lá no céu, no bairro Planalto do Sol. Vai ter até DJ nesta edição. Eu quero aqui abraçar todos os funcionários lá da garagem municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste. O pessoal me encontra na rua e fala, Nilson, manda um alô, manda um alô que eu estou lá assistindo você. Então, está aí aquele abraço aqui do Nilson Araújo para todos os funcionários ali da garagem municipal de Santa Bárbara do Oeste. Agora, eu quero chamar a sua atenção para essa história emocionante. Nós encontramos uma garotinha. Veja aí. Uma garotinha de apenas 12 anos de idade, que é um exemplo de vida, um evento de superação. E, para mim, eu tive o prazer de conhecer ela. conhecer a família, a mamãe, o papai, a vovó, todos lá no Jardim Pérola. Eu estou falando da pequena Raíssa, gente. A Raíssa, ela... Essa garotinha linda, olha só que coisa mais linda, né? A Raíssa, ela vai precisar fazer uma cirurgia, tá? E para custear essa cirurgia, ela, né? A família fez ontem, inclusive, domingo, um evento, um show de prêmios que ocorreu ontem, domingo, lá na própria residência deles, tá? Foram lá amigos, né? Familiares, uma renda de R$ 1.150,00. Só que, infelizmente, não é suficiente para essa cirurgia. Veja aí quanta coisa arrecadada, o pessoal que participou, que coisa linda, né? Olha aí, abraçaram essa causa. Olha só quanta gente ontem superou, hein? A expectativa da família. Só que R$ 1.150,00 não é suficiente para essa cirurgia da Raíssa. Porque o custo vai ser de R$ 8.000,00. A Larissa, que em dezembro do ano passado parou de andar, a cirurgia, inclusive, é para o alongamento dos tendões dela, pois ela sofre com a fraqueza muscular. Mas quem vai contar essa história e quem vai convidar vocês, inclusive, para um outro evento que vai acontecer o mês que vem, vai ser dia 22 de setembro, é a mamãe. A mamãe, Nalva, que vai falar sobre a Raíssa e também vai fazer esse convite especial para todos nós, para todos vocês que acompanham aqui o Jornal da TV SB Notícias. Põe no ar para a gente. Vai lá. A Raíssa é uma criança que tem meopatia congente do tipo centro nuclear. Foi descoberto com 3 anos de idade e é uma fraqueza muscular. É uma doença rara, é genética isso. E judia, judia demais, porque ela tem muita dor. Hoje, desde dezembro, ela não anda. Ela parou de andar e só está na cadeira. É na cama para a cadeira, da cadeira para o sofá. E ela tem muita dor. Vai ter que fazer a cirurgia. Tem que fazer a cirurgia do alongamento do tendão, porque encurtou demais. Então, devido a isso, ela tem muita dor. E para isso, para arrecadar recursos, vai fazer um evento, um almoço. Isso, a gente vai fazer um almoço no dia 22 de setembro, a partir da meio-dia. E a gente está vendendo o ingresso a 20 reais. Quem quiser pode estar me ligando, pode vir buscar. E vai ter vários cantores, vai ter o almoço à vontade, vai ter prêmios. E a gente está aí na luta para essa cirurgia. Oi, pessoal, espero vocês no Bar das Árvores, dia 22. Tchau! Tá aí, tchau, até dia 22, né, Raíssa? Bom, esse evento vai ser ali no Bar das Árvores, 1854, ali na Rua da Agricultura, tá, gente? Vai ter banda, a banda SP304, com o Billy Ribeiro Rogério. Quem quiser adquirir esses ingressos, esses convites para essa feijoada, pode ir até a Rua da Borracha, 694, no Jardim Pérola. Ou também pelo telefone que a gente vai colocar aqui, da pequena Raíssa, da mãe dela, é o 99530-0015, 99530-0015. Ajude a Raíssa nessa cirurgia ortopédica, que ela vai precisar muito, tá bom? Então tá aí, tá feito o convite, esse almoço maravilhoso, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. E vai ter a presença, com certeza, aqui da nossa produção, da produção do Jornal da TV SB Notícias, tá? Bom, olha aí, eu vou contar uma história pra vocês, pra gente fechar aqui o nosso jornal de hoje. Dizem que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, não é verdade? É entre tapas e beijos. Mas vejam o que aconteceu aqui em Santa Bárbara do Oeste, neste sábado, no final de semana. Um marido, um homem, né? O marido foi agredido pela esposa após ver... Olha aí o que aconteceu. Após ver uma mulher bonita na TV. Ah, meu Deus do céu! Foi um homem de 32 anos, do bairro Conjunto Romano. Ele foi agredido no sábado, pois o casal estava ali assistindo a TV, né? Um programa de TV, quando de repente apareceu o quê? Uma mulher, uma bonitona lá. Aí ele falou, olha aí, eita! Só que a mulher ficou com ciúmes. Passou a agredir o marido com puxões e arranhões no braço, no pescoço. E o caso foi parar aonde? Na delegacia do município. Olha, se ele estivesse assistindo o jornal da TV SB Notícias, não teria acontecido isso, não, viu? Que aqui só tem esse bonitão aqui, mas... Mas que coisa! Eu queria saber, eu fiquei curioso agora, eu aposto que vocês também ficaram curiosos para saber que programa que era. Será que era o programa da Sabrina Sato? No sábado... O que que passa sábado à noite, né, Sabrina Sato? O programa da... Tem as meninas lá... Só pode ser. Mas que coisa! Meu Deus do céu! Mas olha, é como eu disse, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher e que eles sejam felizes para sempre, né? Depois os dois voltaram para casa, eles que se entendam lá, né? Bom, valeu, gente! Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, o pessoal que nos acompanha aí pelas redes sociais. Continue se inscrevendo aqui no nosso canal. Ótima semana a todos e amanhã, terça-feira, temos um encontro marcado aqui no nosso canal. Obrigado mesmo pelo carinho, ó! Beijão do Nilson Maraújo, aquele abraço, tchau! Valeu! Tchau!